Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? Aaaaaah! Um fenômeno alienígena foi avistado. Num estádio de futebol. Um contato imediato do primeiro grau. Mas será que é legítimo? Impossível saber. Precisamos de alguém no local. Alguém entende alguma coisa de futebol? Ah, é aquele que você joga com a bola? Já identifiquei o candidato perfeito. Ele conhece futebol, tem acesso ao estádio. E o mais importante, ele acredita. Klaus, prepare-se para o contato imediato. Super Strikers! Super Strikers! Encontros do Klaus com o Tipo Nerd Versão Brasileira DPN Santos Acabamos de assistir a maior derrota da temporada, gente. O Orion previu todas as jogadas do Invisible United. Toda a sua estratégia. E conseguiu vencer. Eu sei como eles fizeram. O treinador Black está sendo ajudado por ETs. Outra vez isso? Ah, Klaus! Já assisti o clipe umas 20 vezes e estou falando, gente, que é verdade. Alienígenas não existem. Esses vídeos são computação gráfica. O Klaus está passando tempo demais esquentando o banco, professor. Se não são ETs, como é que o Orion sabe de todo o esquema do jogo do Invisible United? O treinador Black, obviamente, estudou os jogos anteriores e viu qual era a tática. Mas e se ele fez a mesma coisa com a gente, professor? Não se preocupe. Desenvolvi duas jogadas totalmente novas e inéditas. É importantíssimo que elas sejam mantidas totalmente secretas. Ou seja, nunca falem sobre elas. Não quero nem que vocês pensem nelas. Porque os ETs conseguem ler as nossas ondas cerebrais. O foco é nas jogadas. E não nos OVNIs e ETs. Entendeu? Entendi, professor. Parece até que é dia de jogo no Soccer Sphere. Mas o fato é que o estádio do Orion é o mais novo local de observação de OVNIs no planeta. Me leva pra cá, ETs! Eles estão entre nós, cara. As luzes! Elas estão vindo pra cá! O técnico do Orion, Treinador Black, está conosco ao vivo direto do observatório no alto do Soccer Sphere. Treinador Black, o que tem a dizer desse suposto surgimento de OVNIs? Essas luzes são só uma linda chuva de raios cósmicos. Aposto que os ETs é que mandaram ele dizer isso. Dá pra desligar esse troço. Eu preciso do meu sono de beleza. O seu time acabou com o Invincible Night na semana passada. Tem gente dizendo que você teve ajuda de... 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 ETs? Essa é boa. Mas falando sério, o meu segredo é apenas uma boa preparação. Bom, parece que o céu é o limite para o Orion. E a história dos OVNIs, eu vou deixar pros especialistas. A verdade com certeza tá lá fora, cara. As luzes continuam vindo atrás da gente! E por que eles viriam à Terra? Quem são vocês? Somos uma organização super secreta de especialistas. Investigamos e monitoramos atividades alienígenas na Terra. Somos a primeira, segunda, terceira e única linha de defesa. Somos a Divisão Nacional de Reconhecimento Extraterrestre. Caramba, ele sempre faz isso. A intenção é que esta operação se mantenha clandestina, seu idiota! Foi mal, pessoal. Se serve de consolo, vocês fazem uma bela apresentação. Mas, o que vocês querem? A gente sabe que você viu o vídeo das luzes do Orion. Claro! É a prova definitiva de que não estamos sozinhos. Estamos procurando alguém que descubra a verdade sobre as luzes. Alguém com acesso ao Soccer Sphere. Estamos procurando alguém como você, Klaus. O quê? Eu? Caçador de óvnis? Eu não posso. O quê? Por que não? A gente tem um jogo importante. E eu tenho que me concentrar nas novas... Não posso falar sobre isso. Não posso nem pensar nisso. Sinto muito. Eu não posso. Eu sabia! Agroglifos! Falei pra vocês que tinha ETs por aqui. Para com isso. Tem uma explicação perfeitamente lógica pra isso. Tem? Foi eu que fiz. Não é tão que você não quer falar de ETs. Você é um deles. Eu não ia contar de jeito nenhum o segredo das... Você sabe o quê? Pra depois treinar no estádio do Orion um dia antes do jogo. Então eu criei o campo de treinamento mais secreto possível. Oh! É a última vez que vocês vão ver essas jogadas. Prestem atenção. Nada de espiar, zagueiros. Vamos testar essas jogadas com vocês. Na primeira, a gente usa o Overlapping para achar espaço por trás da zaga. Você não vai passar pela gente, não. Eu sei. Mas o El Matador vai. Ahá! Na segunda jogada, vamos com o ritmo e uma série de passos para atravessar a zaga. Ah! Muito bem, garotos. Você entendeu tudo? Posso precisar de você em campo amanhã. Sim, professor. O Orion não vai estar esperando por isso de jeito nenhum. O Orion não vai estar esperando por isso de novo. Oh, Klaus, já não chega de ver esse vídeo. Eu preciso do meu sono de beleza. Cadê a sua explicação lógica pra isso, El Matador? Isso é só o Órion testando os holofotes. Holofotes com luz que vem do céu? Bom, isso faz mais sentido do que achar que são ETs. Se você tem tanta certeza, vamos investigar. Os relatos estão chegando. Tá acontecendo novamente. E tem mais. O Klaus tá em movimento, direto a caminho do estádio. Ah, sabia que ele não ia resistir a uma busca pela verdade. Espera, estamos rastreando o Klaus? Ai, porcaria, vocês nunca me contam nada. É, isso acontece porque você conta todos os segredos pra sua mãe. Não conto, não. Parece que o Klaus ativou a câmera do tablet dele. Acho que eu consigo acessar o feed. Olha só isso. Caramba! Vive uma coisa! Astros da Superliga entrando aqui escondidos feito ladrões? Nem acredito que você me convenceu. Klaus! Fala! Será que eu tô sonhando? Só se você tá sonhando que eu tava certo. Ei! É impressão minha? Ou essas luzes estão seguindo um padrão? Ah, não! Socorro! O quê? O quê? O quê é aquilo? São ETs! Corre! Vamos sair daqui! Não! O vídeo! Deixa aí! Tinha um padrão, né? Com certeza, é um sinal de vida inteligente. Tia de jogo, o Orion vai enfrentar o espetacular time do Super Storkas. E o evento está atraindo uma multidão de caçadores de OVNIs aqui pro Soccer Sphere. Só que alguém precisa dizer pra eles que aqui é pra ver futebol e não observar o céu. Quem vai com certeza manter os olhos em campo é o técnico do Orion Treinador Black, que continua lá no observatório. É isso aí, Lina. Daqui de cima eu tenho uma visão perfeita da galáxia e do que acontece no campo. As luzes, elas estão vindo e vão levar as nossas ondas cerebrais. Caramba, eu não sabia que maluquice é contagiosa. O que é que se apossou de você, é o matador? O quê? Alguma coisa se apossou de mim? ETs invasores de corpos me pegaram! Tira eles de mim! Tira eles de mim! Escuta, Klaus. De onde você acha que é o matador tirou essas ideias malucas? Você tem que me ouvir. As luzes, elas... Fala, luzes, mais uma vez. Se tiver coragem. Quanto a você, não quero nem saber se um ET te convidou pra jantar. Vai entrar em campo. Começa o jogo. Os Superstrikers estão muito bem, mas nunca jogou contra um time que recebe ajuda do... do espaço. Ai, Mac, você também? Eu tô só entrando no clima, Brenda. O Superstrikers tá atacando sem parar. Mas o Orion tá sempre chegando primeiro. Parece que eles estão recebendo ajuda do... Mac, não fala! Jogada 1. Um passe audacioso do Rasta Mágico. Obviamente, é uma jogada ensaiada. O Leo Faísca foi acabar num beco sem saída. Ah, não foi, não! Ele dá o passe e o El Matador intercepta. Oh, cuidado aí! Ha, ha, ha! Não acredito! Mais uma vez, o Orion numa atuação brilhante. Como o Maiden sabia! Última chance do primeiro tempo. Vamos lá, gente! Depende de nós! Isso! Vamos lá, Shakes! Eles estão aqui! Petters! O El Matador tá com pressa de voltar pro vestiário. Talvez queira ir ao banheiro. Essa foi por pouco mesmo. Professor, você pode me suspender, me tirar do time, me fazer lavar as meias de todo mundo, mas você tem que me ouvir sobre as luzes. Ah, tá bom. Eu estou ouvindo. As luzes que eu vi ontem estavam seguindo exatamente o padrão das nossas jogadas secretas. Mesmo que eu acreditasse nisso, tem como provar. Eu gravei tudo no meu tablet ontem à noite. Mas eu deixei ele cair. Reconheça, Klaus. Você não tem provas porque extraterrestres não existem. Ah? Ah? A verdade está aqui dentro. Mas o que é isso? Divisão Nacional de Reconhecimento Extraterrestre. As suas ordens. Nerds aqui? Ah, fala sério. O que é que vocês estão fazendo aqui? A gente tá tentando entrar em contato com você, cara. Ah, ontem à noite, lá no Milharal? Erram vocês? Me deixaram apavorado. Por que é que vocês se vestiram assim? Ah, bom, por que não se vestir assim? Tem uma coisa que todos vocês precisam ver. Klaus, nós acessamos o vídeo que você gravou ontem à noite no tablet. Ora, ora, ora. O Klaus tem razão. As luzes estão seguindo exatamente o padrão das nossas jogadas. E olha só uma coisa. Meida? Que? Não acredito. Então foi assim que o Orion descobriu a primeira jogada secreta. Mas de onde é que vêm as luzes? Por favor, não diga ETs. Acontece que a verdade está lá em cima. Para com isso! Ah, Super Strikers. Vocês podem tentar qualquer jogada secreta. Mas não terão chance contra o Orion. Para com que você está aberto a outra! Porque eu atingia as alturas da excelência futebolística! ISOFII No espaço, ninguém ouve quando a gente ri! Mas cadê o treinador Black? Lá em cima Ele estava o tempo todo lá no espaço? Sim, depois de observar as jogadas de vocês Ele usou as luzes para mostrar aos jogadores dele e ensinar as táticas de defesa E a histeria dos OVNIs foi o disfarce perfeito Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita naquelas entrevistas Klaus, você tem muita intuição Tanto dentro quanto fora de campo Eu deveria ter confiado mais em você Aí eu não quero estragar esse momento Mas como é que isso vai ajudar a gente no segundo tempo? É, a gente só tem mais uma jogada secreta E você sabe que ela já deixou de ser secreta Bom, o Black não sabe que descobrimos o que ele fez No que você está pensando, Klaus? Eu tenho uma ideia para outra nova jogada Jogo empatado e o professor fez a primeira substituição Que decisão estranha O Klaus não joga nos titulares há muito tempo Ah, olá, superxerida Ficou apavorado com as luzes ontem à noite? Mas hoje vai descobrir que elas são muito mais assustadoras Segunda jogada, galera Vamos lá Do jeitinho que eu esperava Tom Barra que esteja vendo Shakes para o Leo Faísca De volta para o Shakes Outra jogada que não deu certo O Orion percebeu o perigo muito antes Você não tem saída, Shakes Mas o Orion deixou o Klaus sozinho pelo meio Essa não é a segunda jogada Atrás do Klaus Atrás do Klaus Atrás do Klaus O quê? Caramba, que luz é essa? Klaus fez contato imediato E marcou Que golaço Bom, agora você acredita em ETs, Brenda? Sem comentários Peraí, isso quer dizer que o Super Strikas ganhou? Ah, nem imagino É, ganhou? É Eu vou contar para minha mãe Como eles conseguiram? Eu odeio esses caras Eu odeio Mecanismo de autodestruição ativado Não Sim 20 segundos para entrar na nave de fuga Ai, nave idiota 10 segundos para entrar na nave de fuga O quê? O quê? Ah, 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 ah Olha, uma estrela cadente Faz um pedido aí Ah, já se realizou Ganhamos SUSCRÍBETE Transcrição e Legendas Pedro Negri